Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatatum da pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Galera, me desculpem por essa introdução de vídeo extremamente ridícula É nóis, não deixem de curtir o vídeo, tá muito engraçado, tamo junto, valeu Fala galera, beleza? Hoje vamos fazer o último vídeo do ano Que é uma coisa inovadora, uma coisa diferente Que é um quadro de respostas e perguntas Respostas e perguntas e respostas de vocês Para mim num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal e também na fanpage Então eu peguei algumas dessas perguntas Se vocês gostarem a gente pode ir fazendo mais e mais Então já se você gostou já deixa like, muito like E também pode comentar aí algumas perguntas aí embaixo Então vamos para a primeira pergunta O Ticão Clash perguntou Vini pretende trazer Clash of Clans no canal? E você já jogou ou joga? Ticão, respondendo a tua pergunta Alec Nada melhor que responder do que mostrar para vocês Então aqui está, ó, não sei se você consegue ver muito bem Mas enfim, tem iluminação, deixa eu desligar aqui a luz para ver se Melhora um pouquinho Ah não, é outra Tá, desliga essa daqui Não sei se você consegue ver muito bem porque não está focando Mas essa é a minha vila Ela está full muros 10 Vocês podem ver que faz, mano, faz mais de meses Se eu não me engano uns 3 meses Deixa eu tentar focar aqui para ver se vai Faz mais de meses que eu não jogo nela Então sim galera, já joguei Clash of Clans Já fui muito viciado e hoje em dia não jogo mais Esse é o tal do mula Pergunta do Furichu Furichoki Rainbow Six Já jogou muito comigo, carregado pra caramba Vini, você pretende trazer outros vídeos de outros jogos Tipo Overwatch, CSGO Essa é uma pergunta junto com alguma outra pessoa que perguntou Junto com o Netanyah Silva Por que você não procura postar vídeos diferenciados no canal Tantos jogos legais e lalalalalalalala Que preguiça Bom galera, a resposta é simples Porque muita gente sempre gosta dos mesmos tipos de jogos Eu tento postar outros tipos de jogos, outras coisas E vocês acabam não apoiando com views, com likes E para o Youtube, isso é muito importante Então já fica a dica aqui Se você apoia, se você gosta de qualquer outro Youtuber Sempre procure ver vídeos dele Mesmo que seja de outro jogo que você não goste Sempre apoie com seu like Sempre dê sua visualização Que é isso, é a base do canal Beleza? Para, para Para aí galera É o seguinte Se você gosta de qualquer tipo de jogo Já deixa aí nos comentários Para eu saber que tipo de jogos vocês querem aqui no canal Que vai ser muito importante para a gente começar 2017 Com muita interação Muito da hora E lembrando Se você quer apoiar o canal com outros tipos de jogos Já assiste todos os vídeos que eu postar Deixa aquele like em todos os vídeos Que vai ajudar muito a gente trazer outros tipos de vídeos aí para vocês Beleza galera? Então é isso aí Partiu, voltar para o vídeo Solta DJ! O canal EVC perguntou qual razão eu abandonei o meu outro canal Muita gente não deve nem saber que eu tinha outro canal né galera Mas sim, eu estive, eu estive não Eu tive outro canal chamado Brasil Clasher E eu acabei largando esse canal justamente porque eu falei na última pergunta Muitas pessoas não souberam receber outros tipos de jogos dentro do canal E como eu acabei perdendo o gosto de Clash of Clans Que era o único jogo da Supercell que eu gostava E que era o foco do canal Eu acabei preferindo criar um outro jogo Que? Um outro jogo É, aberto para qualquer tipo de jogo Do que ficar em um só focado naquele tipo Que ninguém aceitava outros jogos O GC perguntou Vini qual é seu maior sonho pessoal e profissional? Salve Sodeirista É nóis GCzão Sempre colando aí Tamo junto moleque Mano, meu sonho profissional aqui no Youtube Com certeza, é, chegar a 100 mil inscritos Que eu acho que é o sonho de qualquer Youtuber Que começa a fazer vídeos E um sonho pessoal, cara Eu não sei Eu acho que eu gostaria muito de viajar por vários países Se, é, pudesse viajar para várias feiras de games fora do Brasil Seria muito da hora E eu acho que se Deus quiser E vocês apoiarem o canal sempre Um dia isso acontecerá Por que não, né galera? José Gabriel Pereira perguntou Vini, biscoito ou bolacha? Bolacha Manos do Clash perguntou Quantos anos você tem? 24 JV Gameplays perguntou Vini, quem dê like ganha o que? Porra nenhuma O Davi perguntou Vini, em quanto tempo você tem um canal? Um ano e uns dois meses Se eu não me engano Que a gente completou O Marinho Barreto fez uma pergunta Que muita, mano Muita gente está perguntando Cadê o Bruno? Ele saiu da gangue Galera, é o seguinte O Bruno não sai da gangue O Bruno só não está jogando Ele está dando foco no canal Está viajando Está fazendo as paradas dele Então aqui é o seguinte Cola quem quer Joga quem quer E faz vídeo quem quer E é isso aí Vamos embora Para a próxima Lusquinhas perguntou Você terminou com a sua namorada? Sim Isolados Isolados Rafael Dutra Por que você não corta a sua barba? Me põe no vídeo, por favor É nóis Tamo junto Galera Só te falo uma coisa Assiste esse vídeo aqui Caralho Diogo Rodrigues Vini, você trabalha em outra área Ou só no YouTube mesmo? Cara, eu trabalho sim Em outra área Até porque o YouTube Não me mantém Não me sustenta Então eu trabalho Criando sites E em fins O Raylan Portela O que tu faz em casa Quando não está jogando? Manda salve Salve Raylan Portela O que eu não faço Quando eu não estou jogando? Eu faço isso daqui Gabriel Calodiano Vini, posso aparecer no seu vídeo? Não Quirito Gameplay perguntou Você é bonita assim Ou o Jelly te desenhou? Mano, eu só vou mostrar uma foto Para vocês verem o Jelly me desenhando Rafael Ferraz O meu grande editor Lindo, maravilhoso O que você está editando esse vídeo É bom ele fazer uma bagaça bem feita Puta que pariu, moleque do caralho Filho de uma puta Tem que matar uma porra dessa Ele pergunta Se uma pessoa nasce surda e muda Em que língua ela pensa? Chinês Que bosta Breno Gameplay Vini, sua conta GTA Online é moda? E quantos anos você tem? Tem filhos? Obrigado, sou seu fã Cara, minha conta sim Eu tenho 24 anos E não, não tenho filhos Sou solteiro Estou na pista para negócios Você é mulher gatinha Pode representar Tamo junto Um beijo O Raylan perguntou Vini, quanto tempo você conhece a gangue? Como os conheceram? Sabe Cadela? Mano, eu conheço os caras Faz aproximadamente mais de dois anos Para você saber mais ou menos Como eu conheci os moleques Eu vou deixar um link aí na descrição Mas é este vídeo aqui também Que eu postei no especial de 50 mil inscritos do canal Então acessa lá É nóis É isso aí O Igor perguntou uma coisa Que eu acho que muita gente deve Deve querer saber Por que o teto do seu quarto Enquanto você grava vídeo é torto Fico viajando nisso Igor, é o seguinte, mano Eu vou mostrar aqui pra você Ele é meio torto Assim, ó galera Tá vendo? Porque aqui é o sótão Porque aqui é o sótão da minha casa Então ele tem um desnivelamento Tipo assim, ó Isso, assim Pra chuva poder cair Se ele fizesse assim A chuva ia ficar aqui Ia dar água parada Ia dar dengue As caraiadas Que vocês já sabem O Diego Pacheco perguntou Tinha um sonho com o canal para 2016 Tu realizou esse sonho? Manda salve, mano Salve, Diego Tamo junto, moleque Sim, cara Meu sonho Tanto nesse canal Quanto no outro que eu tive Era fazer 50 mil inscritos No primeiro ano E graças a Deus Graças a vocês Graças aos parceiros do canal Geli, Didizão Molecada toda Isso foi possível Chegamos a 58 mil Estamos terminando o ano Com 58 mil inscritos E eu só tenho Agradecer a vocês muito O Léo Morato perguntou E aí, Vini Beleza, mano A minha pergunta é a seguinte Que meta você pretende atingir No canal em 2017? Ele e o Douglas Paz Perguntaram a mesma coisa Então respondendo As duas perguntas Galera, a minha meta Já fica aqui Neste vídeo registrado Para vocês Que se até fevereiro A gente pegar 75 mil inscritos Até fevereiro Ou seja Um mês Se vocês conseguirem Divulgar, compartilhar Para a galera Eu pinto a minha barba Ou o meu cabelo Não sei Eu acho que a barba, né, galera Porque eu acho que cabelo Todo mundo já pintou Então eu vou pintar A minha barba E é isso aí A cor depois vocês vão escolher Então é isso aí Compartilha, ajude o canal A chegar a 70 mil inscritos Até fevereiro Bom, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like É muito importante Para o canal Como eu disse Para vocês apoiarem Outras séries no canal Se vocês gostam Que eu vlog Comentem aqui embaixo Se vocês querem Comentem, apoiem Nós estamos juntos Nós estamos juntos Graças a vocês Lembrando Lives lá na twitch.tv Barra canal Vgames É nós Estamos juntos Valeu, galera E agradecer também Aos parceiros Do canal Os editores Aí o Neto E o Rafa Muito obrigado Os moleques Que começaram a ajudar Aí no final do ano E também a Adalto Que ajuda muito No design do canal Sempre quando eu preciso De alguma coisa O moleque faz para mim Então se vocês querem Entrar em contato Tanto para a edição de vídeo Quanto para designer Está tudo aí na descrição Pode entrar em contato Que os moleques São firmeza O clima é natural Abre o guardaçol Puxa grande Olha o mar Na praia eu vou ficando Eu vou fritando Que sol Está tão claro Que eu nem vi direito Posiciona a lupa na cara Dá uns puxos Daquele jeito Com essas drogas Estou em slowman Largo o MD Acordado eu estou desde ontem